Meus queridos amigos do Tocantins, mais uma estrada tragédia. Essa aqui é de Vanderlândia até Babassulândia. Olha o estado que está essa estrada. Eu aqui estou em cima de um pedacinho de asfalto. Olha que condições nós estamos vivendo no Tocantins. Uma judiação. Isso aqui não tem asfalto mais. São 60 quilômetros de tragédia. 60 quilômetros de desgosto. Governador do estado, pega o seu carro, venha dar uma olhadinha. Eu tenho certeza que o seu coração vai doer. Pensando nas pessoas que trabalham, nas pessoas que têm que fazer tratamento de saúde, nas pessoas que têm que ir para a faculdade. Isso não tem condições, meu amigo. Por favor, tome providências. Apareça, não só na beira dos rios. Apareça nas nossas estradas. Larga a frigideira de peixe frito, a melancia de frango e venha fazer o seu trabalho. Eu lhe peço, por amor ao Tocantins, se é que o senhor tem pelo menos um pouquinho. Senadora Cátia Abreu. Quem que não conhece a senadora Cátia Abreu? Acho que tem mais de 20 anos de mandato. Só de Senado são 16 anos. Agora eu fico olhando as reportagens da senhora, onde a senhora passa, algumas estradas que realmente precisam ser consertadas. Agora eu peço a senhora, quando reclama, reclama, mas manda recursos, porque a senhora não mandou um real. Um real a senhora não mandou para poder arrumar a infraestrutura do Estado. Sabe, é isso que a gente tem que analisar. Nem a senhora e nem seu filho Irajá, também senador da República. Então vamos botar a mão na consciência e vamos ver quem que ama esse Estado. se é uma senadora que tem 16 anos e nunca mandou um real para arrumar as estradas, ou é o Carles que está trabalhando e fazendo o melhor que pode dentro do Estado de Tocantins. A diferença é essa. é isso que a gente tem que analisar.